Seu Joaquim lembra que há 45 anos, quando pediu a mão da mulher em casamento, fez duas promessas pra ela. Ela tinha 19 anos e eu falei pra ela que... Duas coisas que eu prometi pra ela. Não faltava lenha e nem a casa goteirana. Então até hoje, graças a Deus, a goteira e o gás nunca faltou. É, ele admite que parte dessa promessa tá sendo difícil de cumprir por conta do preço do gás. O preço sempre vem de emjudiando com a gente, né? Que a gente ganha salário mínimo e tem que ir contra lá e viver disso aí. No início do mês passado, o governo federal zerou as alíquotas do PIS e da COFINS do gás de cozinha, numa tentativa de reduzir o preço do produto. Mas de pouco adiantou por causa dos aumentos consecutivos repassados pela Petrobras. São quatro só em 2021, o último que entrou em vigor hoje de 5%. De acordo com o levantamento da Agência Nacional do Petróleo, a ANP, o botijão de 13 quilos em Goiânia custa em média R$ 88,00. Mas deve se aproximar de R$ 100,00 com o novo reajuste. Outro derivado do petróleo também tem pesado no bolso do goianiense, a gasolina. De acordo com a prévia da inflação feita pelo IBGE, o reajuste só no mês de março foi de quase 15%. O maior entre as capitais brasileiras monitoradas. E mal começou o abril, a população vai ter que lidar com mais um aumento. É caro? É. Nesse momento que o povo não tem o dinheiro para comprar o gás. O que o povo não tem o dinheiro para comprar 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 o dinheiro para